Primeiro, 17 mil pessoas na arena. Eu queria saber se o presidente do Fluminense vai reclamar da arbitragem agora. Até porque o Fluminense perdeu de 2 a 1 para o Santos. Parabéns ao Santos, parabéns ao Ricardo Oliveira, o Santos Dorival Júnior, que está jogando muita bola. Poucas pessoas falam que o Santos pode ser campeão brasileiro, mas por essa vitória de hoje contra o Fluminense, o Santos entra na briga. O Atlético Mineiro foi ajudado pela arbitragem de novo. De novo, o Corinthians é prejudicado dentro da arena. Um gol legal, mas é legal. Teve um pênalti em cima do Camacho também, que o árbitro não deu. E aí, o presidente do Fluminense não vai reclamar? Ninguém vai falar nada? O dólar não vai subir? Não vai acontecer nada? Vai continuar a mesma coisa? E os dirigentes do Corinthians? O presidente do Roberto de Andrade. E aí, o Alessandro? O Alessandro, melhor dizendo, você não vai, como diretor de futebol, reclamar? O que fizeram com o Corinthians hoje? Aí vem aqueles clubistas, né? Olha, o Corinthians foi ajudado desde 1900 e não sei o quê. Foi ajudado e é o caramba. O Corinthians foi prejudicado de novo para a terceira vez consecutiva. Parabéns ao Grêmio, que venceu a vitória de 1 a 0. Um resultado importantíssimo para a vitória. Você que está assistindo o canal do YouTube. Agora, o que fizeram para o Corinthians de novo, de novo, mostra que o Corinthians realmente está muito fraco na CBF. E que quem está forte na CBF, sem dúvida nenhuma, é o Palmeiras. Porque o Palmeiras, outro dia, fez dois gols em impedimento. Aí teve pênalti e tudo mais. O Santos teve pênalti num jogo retrasado. Só que o Corinthians não. Não pode falar do Corinthians. Que o Corinthians foi prejudicado. Porque se não você quer ser um paulino, palmeirense, santista, vocês vão ficar bravos. Mas o Corinthians, de novo, queria saber se o presidente do Fluminense não vai fazer nenhuma representação, não vão mandar ceder e tudo mais. Se o Atlético não vai mandar. Então, mais uma vez, prejudicaram o Corinthians. Resultado horrível para o Corinthians. Horrível para o Atlético Mineiro. Bom para o Santos. Bom para o Grêmio. Bom para o Atlético Paranaense. Que vem fazendo uma campanha incrível. Ganhou de 3 a 1 da Chapecoense. Um resultado muito bom para o Atlético Paranaense. E aí, Tamigrete, coloca tudo aí que o João que está filmando. Parou, João. Aí, garotinha, aqui é o Crack Neto que está falando para vocês. Para você que quer ter um seguro legal, procure a GSSEG. Aceita sem restrições financeiras. Está legal? 100% a tabela FIP. Assistência 24 horas. Eu estou protegido. Então, proteja você com o GSSEG. Você e a sua família. GSSEG é o quê? Seguridade. Proteção. Para você, para a sua família. Estalhe o seu agora. GSSEG seguros. E aí